Atlântida, 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 Atlântida apresenta Maroon 5 em Porto Alegre, 6 de abril, na Piaz. Atlântida, 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 Atlântida. Atlântida Hits, oferecimento, empréstimo FGTS Facta, ligue 513217833. Trek and Field, conectando você a um estilo de vida mais ativo e saudável. E Mr. Pretzels, é comer para crer. Nova coleção de inverno 2022, Trek e Field. Acabam de chegar nas lojas de Porto Alegre os lançamentos fantásticos para inspirar bem-estar e um estilo de vida ativo na estação mais fria do ano. Visite as lojas Trek e Field de Porto Alegre e também pelo Instagram. Arroba a Trek e Field de Porto Alegre e conheça a nova coleção de inverno da Trek e Field. Ele é muito mais gostoso do que bolacha, muito mais macio do que pão, muito mais saboroso que um salgado. Mr. Pretzels é irresistível, sempre quentinho e mergulhado numa cobertura de sua preferência. Se delicie com os diversos sabores num quiosque Mr. Pretzels pertinho de você. Iguatemi, Barra Shopping Sul e Praia de Belas. É comer para crer. Eu sou o Jorge da Borracharia e queria dizer que gosto, gosto, gosto da Atlântida. Por Ataí? Tem lugares em que eu me encontro fácil e é pra lá que eu vou. Quando quero encontrar o look perfeito, o presente certo, o ponto de encontro ideal. Quando quero ter a sensação de estar num ambiente conhecido, ver gente e me ver incrível no espelho do provador. Nesse lugar, eu encontro tudo o que busco, até o que não esperava. Iguatemi, onde eu me encontro. Atlântida está nas ruas. Um acidente envolvendo quatro carros provoca lentidão na Avenida Icaraí, ali próximo a Campos Velhos, sentido Bairros. Na altura do bairro Cristal, zona sul da capital, a Avenida Chuí também segue congestionada. Quem optar pela diária de notícias ganha mais tempo. A Cavalhada também já apresenta pontos de lentidão no caminho para os bairros. Conheça o programa de aprendizagem do CRS e promova a inclusão do seu negócio. Ligue 51-3363-1000. Atlântida está nas ruas. E o meu recado é... Não fica com quem te borra o rímel. Procura quem te borra o batom, que vale muito mais a pena. Atlântida. Gosto, gosto, gosto. A loucura por sapatos está esperando você. Ambiente renovado e repleto de atrações especiais, como o Festival de Cervejas Artesanais. De 7 a 17 de abril, na FENAC, em Novo Hamburgo. Participe. Beba com moderação. Fique, 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 fique com a melhor conexão. Fique com tudo na palma da mão. Fique ou fique ligado na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV, cheia de opções para você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Uni, fique. Fique, fique, fique. Fique com a Uni, fique. Fique, fique, fique. A conta de luz dói no seu bolso? O que acha de reduzir essa conta em até 95%? A Intelbras Solar tem a solução para você gerar sua energia de maneira sustentável e econômica. Acesse o site intelbrasolar.com.br, solicite um orçamento e receba uma proposta que caberá no seu bolso. Intelbras Solar, o sol com selo de qualidade. Intelbras, sempre próximo. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu, pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu, porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Cicred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em cicred.com.br barra investimentos. Discorama, a memória da Atlântida. Todos os dias ao meio-dia, meia-noite e seis da manhã. Produto exclusivo. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede. Gosto, 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 gosto. Eu achava meio velho aqui, né? Hoje o Porá vem? Hoje o Porá vem, não, né? Hoje o Porá não vem. A partir de agora, na Atlântida. Porá não vem. E o máximo, ano 15. Arroba Real Fé. Olá, bom fim de tarde para você que está com a gente no Pretinho Básico da Atlântida. Pretinho Básico, 15 anos. A gente está chegando com mais um parceiro que fez a história deste programa nos 15 anos de Pretinho. E hoje é com emoção. Hoje é com emoção. Hoje é com emoção. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Secred.com.br. Intelbra solar o sol com selo de qualidade. Acesse intelbra solar.com.br e peça um orçamento. Não basta ser puro, tem que ser extra. Conheça a Dado Beer Extra Malte. Arroba Dado Underline Beer. Com a musiquinha. Pedro Esmali, outro lá. E o Alcemar. E o Anonymous Correira. Que coisa linda. Que coisa linda. De volta aqui, Alcemar. Muito obrigado, Alcemar, pela tua vinda, cara. E aí, seus pau no cu. Como é que vocês são? Tudo mais bonito que vocês, cara. Também, ou não, não. Nós seguimos na mesma merda, cara. Que coisa linda. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando o Rafael Gomes mandou a mensagem. Estamos aqui para celebrar esse momento de 15 anos do Pretinho. Fizemos parte dessa história. Por que não estar aqui? Então, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado a todos. Que legal, que legal. Agora, Pedrão. Agora, falar com o Pedro Esmanioto. Ele não veio, hein? Ele não veio. Talvez tu possa responder por ele, Alcemito. Alcemar. 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 Como é que o Pedro Esmanioto, Alcemar, chegou aqui na rádio? Que dia? Como é que foi que ele subiu as escadas aqui da rádio, Alcemar? Começou com uma... Começou pela seguinte forma. Banda brega em Santa Maria, chamada Agito Capilar. Agito Capilar. Começamos acertando no nome. Agito Capilar. E aí, Pedro Esmanioto, naquela época, era estudante de direito. Tá. E aí, Pedro Esmanioto sentia que tinha uma cosquinha dentro dele, querendo sair. Algo a mais. E aí, começou a dançar na frente do palco daquela banda chamada Agito Capilar, até que um dia chamou a atenção das pessoas da banda. Tá. E as pessoas da banda falaram, olha aqui, ó. Amanhã tu vai dançar no palco. E Pedro falou, fechou. Tô dentro. E a banda era brega, com roupas diferenciadas e toque mevoi. E Pedro foi até um brechó na rua Rio Branco, em Santa Maria, perto da estação Férrea. E gastou um real. Uma blusa, uma calça e deixa feder. Entrou pra banda. E ali da banda começou a dançar, 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 dançar. A banda começou a crescer, crescer, crescer. E... Não por minha calça, mas enfim. Claro que nunca pensamos. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E até que um dia a banda foi chamada pra participar do garagem do Falção. Tá. Agora tu segura aí. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí que eu vou apresentar a mesa do Pretinho hoje com o Pedro Esmanhoto. Fala, Rafinha, como é que tá? Oh, meu bruxo, tamo bem. Boa tarde. Bom ter o Pedro de volta aqui com a gente. É, bom demais. Sala aí, Lelê, como é que tu tá? Boa, velho. Haja coração essa semana. É, essa semana tá bonita, tá bonita. É como se não bastasse tudo isso, tem o Neto Fagundes na mesa ainda. Fala, meu querido. Como é que tá, meu cumpadre? Saudade, a gente não tinha se encontrado pessoalmente há muito tempo. O Pedro também fazia muito tempo que a gente não encontrava. E é um prazer muito grande, cara. Tá comemorando esses 15 anos ao lado desse Timasso, de quem já tava, de quem tá chegando, de quem vai dar continuidade a essa história. Então, muito bacana, cara. Boa, boa. Quem vai sair do Neto, a loucura do Neto é que o Neto, de todos nós, porque uma época o Pedro saiu e voltou, né? O Lelê saiu e voltou, o Porã saiu, voltou, o Potter saiu, o Arthur saiu, o Pedro saiu e voltou. Já falei? Já. O Neto nunca saiu. O Pedro saiu duas vezes, eu não precisava sair. Tá no programa desde o início, cara. Desde o 1, né? Desde o programa 1. É verdade. Muito legal. E o Rafael Gomes, que tá organizando essa agenda aí com esses caras todos, cara. Não, eu não trabalhei com nenhum desses. É a primeira vez. Não trabalhei com nenhum desses, é verdade. Primeira formação, não pegou ninguém. Muito louco esse, cara. Não pega aqui. Mas voltando agora então, voltando... Queimaste o Espinosa? Não, não queimei, eu vou chamar agora antes de votar o Pedro Espinosa. Nada, mano, nada. Não é, tá, eu não tô acostumado com dois Pedros na minha frente, cara. Cara, Pedro Pissa. Pedro Pissa. Mas aí, até Espinosa, quero fazer um elogio pra ti, Espinosa, já que estamos aqui. E Espinosa, Pedro Espinosa, parabéns pelo teu talento. Obrigado. Obrigado pelo nome, Pedro. Parabéns pelo nome. Eu gostaria de ter trabalhado contigo na época aqui do Pretinho, lá atrás. E aproveitando esse momento, vou te fazer uma pergunta. Lá vem. Quer trabalhar com a gente lá no Cachapreta? Quanto? Quanto? Seis, sete, três. Sabe por que, Espinosa? Tu tem que parar de andar de gol, Espinosa. Não dá mais, Espinosa. Olha aqui, ó. Espinosa, nós estamos nessa vibe aqui, Espinosa. Como é que estamos aí? Como é que estamos aí lá? É, minha velha, baby. A famosa baby. Espinosa, na vida nós temos que ter algumas prioridades. Entendi. Tu tá aqui, The Dave Grohl, aí tu chega lá e tal, tu entra dentro do gol, tu vira o anão do Game of Thrones. Na hora, já acaba. Aí tu tá indo no dia a dia, tu tá vindo pra rádio, tá tendo um aperto no peito, uma ansiedade, tu não sabe o que que é. Isso é um compromisso, um negócio. Ah, eu não sei, eu não tô bem. Eu não tô. Ah, eu acordei. E aí tu começa a ver que é a culpa do gol. É do gol. O Norg dá o clê-clê-clê-clê do post de tronco e já tá cagando. Não tem o que fazer. E já vai aqui, ó. Já come de aqui. Vamos resolver isso aí. E eu que sou talentoso, tá louco? Tô uma máquina esse homem, mano. Puta que cara do caralho, velho. Sabe qual é o carro que o Alexandre tá no Stax Units? Tu sabe qual é? É aqui, ó. É só uma vírgula, assim. Isso. Maquilaux. Maquilaux. A P1, P1 híbrida. Eu não sei. Eu vi as fotos. Tu viu as fotos. Rick na frente de la Ferrari. Porra, me mostra essa foto, pelo amor de Deus. E atrás tudo é P1. Aqui, ó. Mas ele aparece com o quê? Qual é a viatura aquela? F-150? A Cana Nets? É uma Rã 150. Rã. A pelada, né? A pelada. De entrada. A 1.0. A 1.0. A pé de boy. E deixa fedendo. Ai, cara. Eu já rio o suficiente por essa semana. Entrou. Vamos pro... Ah, fala. Melhor isso. O quê? Ele chega... Entra no gol, ele vira um anão do Game of Thrones. Não entrou. Ele tá de Dave Grohl ali, comendo dente. Camisetinha e tal. Do lado que fora do gol. Entrou. No gol. Facilhou. Ele vacilhou. Então, no gol, ele vacilou. Dave Grohl na hora. E aí, já acabou o ABC. O cara entra e tem o ABC, né? Alguém quer o uísque, não? Tu não vai negar. Tu não vai negar. Toma. Toma, Valir. Eu vou negar. É, eu vou negar até pelo emblema, né, cara? Não da garrafa, mas da situação. Mas o que tá dentro não é o do Tennessee, é o do Kentucky. É o Kentucky. É o Wild Turkey, o turbinado. 45,5. Saúde, 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 pessoal. 45,5. Esse é o turbinado. É o de 45,5. Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, e depois desse talagaço aí, conta mais um pouco aí de como é que foi. Depois, tá, chegou, vamos pro Faustão. Chegou no Faustão, aí foi pro Faustão, aí eu tinha que tirar a imitação do Faustão. Eu vi um situação maravilhosa. Bom, porque é bom, isso é joia. E aí ninguém sabia imitar o Faustão no Brasil, a não ser o Pedro Manso, aquele, o cara, aquele. E aí o cara falou, o vocalista da banda, imita o Faustão, porque tu tem o timbre do Faustão. Falei, eu vou imitar o Faustão. Ah, tu era vocalista da banda. Não, o cara, eu era dançarino. Só dançava, só dançava. Eu só dançava. E aí o vocalista falou, imita o Faustão que tu consegue. Aí fui indo, 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 indo e saiu o Faustão. Eita, Gito Capilar, ação e Ficete. Aí foi, aí fui pro palco lá, filmaram o negócio, achei um vídeo legal, achei um vídeo legal. Já não aguentava mais o direito, já não aguentava mais. Briguei com um professor meu que era aqui, que ele era juiz federal. Ah não, escolheu bem. Uma boa briga. Já deu uma merda. É que inclusive, muito obrigado, foi aí que salvou a minha vida. E aí depois, aí quem viu, aí eu mandei o vídeo pra todo mundo. Mandei pro Pânico, mandei pro Legendários na época do negócio. E mandei pro Marcos Piange. Só que pro Piange eu escrevi um texto. Bah, 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 aí, toque meu voe, não sei o que e tudo mais. Marcos, mandei o vídeo do Faustão. E mandei um vídeo que eu tenho também tomando uma bud de um litro em 12 segundos. Guinness, não, Bud, mas é no livro dos recordes, no Guinness. Isso, total. E foi por causa desse vídeo que ele te contratou, né? E aí ele escreveu de volta, devera sensacional a imitação do Faustão, mas o que importa mesmo é o vídeo da Band. É o vídeo da Band. Topa fazer um teste na TV Com e eu falei, caralho, aí fudeu. Eu lembro até a cor do Gmail do Piange, né? Porque era laranja que ele mandou e eu falei, vamos nessa. E aí foi, fiz o Faustão e no mesmo dia me chamou pro Pretinho. Falou contigo antes, tudo mais, etc. Viram um cara aí, a puta que pariu. E aí, tu falou assim pra mim, ó. Olha só. Olha o olho, olha o olho pra esquerda. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Cara, olha só. Tu vai ser o Faustão hoje, tá? Tu vai entrar e tu vai ser o Faustão. E eu falei, fechou. Aí cheio, começa o programa e tamo aqui o Faustão e eu... Murchou. Errei a imitação, fiz um professor de física. Aí tu falou, aí tem a Betânia, o Raul Gil, não sei o que, tal, tal, tal. E aí tu falou até a nova geração que tá vindo, o Pretinho, o Pedros Manioto, o Dagar. E aí começou a putaria. Aí foi. E aí o que aconteceu na tua vida, Pedro? A vida, a partir desse momento, foi um momento maravilhoso presente aqui, que era lá na Correia Lima, em 1960. Lá no Morra, é verdade. Lá em cima. Lá no Tiroteio. E aí tudo começa a ser do caralho, porque tá o Feter, tá o Porã, tá o KJ, tá o Mr. P, tá o Neto Fagundes, tá o Rafinha. O Pianges. Pianges, tá toda a turma lá. E aí tu entra naquele negócio ali, e aí tu deixa Feder, e com essas pessoas as coisas começam a fluir naturalmente, e foda-se. E é isso. E aí, hoje tá milionário, né, empresário, milionário. Me falta mil. Qual é o cachê? 600 parece, mas a gente faz uma vaquinha aqui, o D.P. Nosa aqui faz 400. Ah, o Pedro liberou 600 ontem, então, o Bebum fez um Pix errado de 600, onde a gente ia buscar. Ah, 600 ontem, saiu fácil dali, cara. Não, a história é a seguinte, o Potter fez um churrasco na casa dele ontem pra uma galera do Bola, a galera do Bola aqui na Atlântica e tal. Foi, foi uma galera e tal. E aí ele escreveu no grupo, 7,800 de carne. E o Gil Lisboa entendeu que era 7.800 reais de carne. Não, nós induzimos o Gil a entender, daí nós começamos a fazer o seguinte, cara. Ele começou a vir aqui e não vinha. Não, 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 tu não tá entendendo melhor. E não fechava o limite de 800. E ele saiu pra fazer um show, aí nós combinamos nós lá, cara, vamos começar a mandar no grupo. Porque pelos 7.800 de carne dividido, cara, imagina, dava 628 reais pra cada um. Pum! Mas é que tá vindo. Sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a cada um a entrar no seu aplicativo de banco e faziam Pix, só que na hora de... Não confirmava. Não confirmava. Mas tu dava o print na tela anterior e mandava no grupo. Muito boa, muito boa. E aí nós começamos a mandar. O pessoal foi gelando. Não, todo mundo. Mas pela santa eu largo no grupo assim, bagulho. Olha só, 628 tá meio caro, né? Próximo churrasco, vamos estabelecer um teto de 500. E aí o Pedro tá bebum, ele falou, ô meu, é pra cancelar, o Pix não manda. Ele mandou o dinheiro pro Potter. Ele mandou, tava bebum, mandou, mandou pro Potter. Não devolve mais, Potter. Vamos jogar. Vamos botar no Cassino 600 do Espinosa. Com o Pedro eu tenho uma história maravilhosa que foi, a Cristina pegou e ligou. Boleu o meu pensamento, eu já ia te chamar pra falar exatamente isso. E ligou pro Pedro, cara, no meu aniversário, 40 anos, ligou pro Pedro, vamos fazer um arquivo confidencial do Neto. Cara, isso é demais. E aí chamou o Faustão, com aquele relogião já, o Faustão. Cara, daqui a pouco eu tô parado, quem entra no aniversário? Aí ele já entra assim, ô galera, no escritório, já foi abrir, já foi abrir. Olha aí, meu. Arquivo confidencial. Cara, até hoje eu olho e morro de dar risada, cara, é muito legal. É, mas fizeram a mesma coisa pra mim, fizeram uma festa surpresa de aniversário pra mim. Na praia. Na praia, na praia, em Embé. Em Embé, em Embé. E a brabeza do aniversariante, Pedro? Aí eu chego, cara, uma festa surpresa, obviamente, eu não sabia se era surpresa ou não sabia da festa. Aí tô chegando na praia, cara, dia anterior ao Planeta, quinta-feira anterior ao Planeta. Chegando na praia, bem tranquilo, tipo, agora vou descansar, vou estar dormindo. Aí eu passo na frente da rua, que ficava na perpendicular da casa, e eu olho, cara, aquilo lá é o Faustão, cara. Olhei pra frente da casa. Um carro de som. Mas aquilo é o Faustão e um monte de carro estacionado na rua, cara. Um mafiorino com umas caixas de som, assim. Tá louco. Que coisa maravilhosa. O Faustão berrando as pessoas na rua. Olha ali, ele! Olha ele! Ninguém entendendo merda nenhuma. Caramba, Faustão. Eu preciso contar uma do Pedro que... Nessa época do Moro, nós tínhamos os churrascos que rolavam na segunda-feira à noite na casa do Cagena. Isso! Cara, que era o que a gente se mostrava mesmo, como pessoas fora do microfone, cara. Tá, mas não precisava ter se mostrado tanto. É, meu, porque eu tava recém conhecendo o Pedro. E aí nós tínhamos lá no churrasco, aquela coisa, aquela função, de repente eu olho num canto, tá o Pedro sentado com um saco de ração do cachorro, comendo a ração do cachorro. Eu e o cachorro. Eu falei, pai, se comê, irmão? Eu e o cachorro. Eu e o cachorro comendo. Nós tínhamos se dividindo a ração, irmão. E depois peguei um pano de prato do Cagena, botei na bunda e comecei a girar. Nós amarramos uma cueca no teu carro. Lembra que eu tinha um Peugeot 307, 1.6 Pec, o pacote Pec, com o tetinho. Pec, pec, é teto e couro. É, teto e couro. Nós amarramos uma cueca na série e ficou três dias a cueca na pendurada do troço. Cara, cada uma, tu tá louco, velho. Ah, cara, a gente viveu cada coisa, cara. E como é que era ficar ouvindo isso tudo, Rafael Gomes? É a doideira, né? Porque é do caralho eu estar aqui. Você vem sério, eu não tenho esse talento todo aí, admiro. Não merece estar aqui na venda. Sou teu fã, filho da mãe, sou teu fã. Tô brincando. E é muito, é inacreditável esse fenômeno. Não, Peter, Peter, e eu na concorrência ouvindo e vi o Hamilton dizendo assim, ó. Tu quer tá lá, né, mulher? Tu tá vendo ele acontecer lá. Mas hoje tu tá de gol na concorrência, tu dava de quê? A pé. Força. E a pé, até a canoa. Andava de Mercedes, 46 lugares. É, Marco Polo. Com o dora. Coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui os destaques do pretinho pra gente. Seis e vinte e três. A tradição é estar ao teu lado. Redimac. Construção, reforma e decoração. Redimac.com.br. Vamos ver o que tem, alguma coisa interessante aqui, Alcimar. Vamos ver. Gato Influencer ganha vaquinha para fugir da guerra na Ucrânia. Ah, não, isso aí não. Ah, não, isso aí é sacanagem. Tem que sacrificar. Nesse momento a sacrificação. Nesse momento tem que ter a sacrificação. Coitadinho do gato. E a coisa já não tá fácil pra lá. Eu vou fazer a vaquinha pra um gato. O gato, nesse momento, ele tem que se doar. Ele doa o corpo, ele faz assim, ó. O que é o Marcos que entendeu o seu lugar. E ele sacrifica e faz o espeto. E deixa feder. E deixa feder. Deixa feder. E como os destaques do Pretinho hoje, eles são temáticos, é gato o tema. Uma mulher clona a gata morta a quem define como alma gêmea. Ah, não, o que tem que fazer daí, Alcimar? Não, aí é mais complicado. Como é que ela fez? Ela clonou a gata morta. Gata morta. E define como sua alma gêmea a gata morta. Não, não, a gata que ela clonou. Tá difícil. Nós estamos chegando numa situação difícil. Nós vamos ter que começar a surrar o pessoal. É bom que tu não vai voltar aqui amanhã, daí dá pra falar tudo. Tá demais. A liberdade tá demais. Vamos ser mais conservadores. Mas já começou, cara, o Cris Rock lá. Ah, é? Calma, calma. Tu como humorista, o que tu pensou daquilo, cara? Eu acho que o Will tinha que ter subido no palco, ter falado a frase que ele falou depois do tapa. Isso. E só cutucava no peito e falava. Tira a porra do nome da minha mulher da tua boca, mete aqui no terninho e sai fora. E sai fora sem bater. Sem bater. Sem bater. Aí depois bate no backstage. Tipo o que o nosso saudoso Frotinho fazia. Bate no backstage. Pô, cara, ah, meu, aliás, pô, acabou de te falar, cara, hoje faz um ano do falecimento do Frotinho, cara. Olha, sério, cara. Verdade, cara. Saudade do nosso Rei Momo. Hoje, hoje, cara, hoje, cara, recebi o convite pra missa de um ano amanhã na igreja ali da Oscar Pereira ali, pô. Faleceu o Frotinho? Sem trilha. Sim, cara, um ano atrás. Cara, é inacreditável que passou um ano muito rápido, cara. Muito rápido. Eu fiquei assim, não pode ser, né? Pô, grande, o Frotinho, pra você que não lembra ou não sabe, o Frotinho é rei Momo, de Porto Alegre, por vários e vários anos, e também ele era o nosso Mera de Tour, né? O cara que cuidava da turnê do Pretinho Vasco na balada, no teatro. E o teatro do Pretinho, cara, me fala do teatro do Pretinho. O que foi aquilo, cara? Cara, aquilo foi uma... Que momento das nossas vidas, especialmente das de vocês, que eram os atores da montagem, que momento aquilo, cara? Cara, aquilo era espetacular, era a... Que peça foda, né? Que peça bem escrita, né, cara? Bem escrita, bem dirigida. Aliás, abraço Eduardo Mendonça, que foi o diretor da peça durante uma grande parte do tempo. Juliano Calcinha, que participou também como turmestre. O Sassá. Sassá. Toda essa turma aí. Cara, aquilo foi espetacular. Botar o vestido... Eu chegava a ter marca rasgo aqui, ó, que tinha umas britas, tipo o vestido daquele que tava ali, que pegava aqui na teta e rasgava o cara aqui. Mas, cara, foi... Aquilo foi foda. E todos reunidos naquele palco ali, fazendo o negócio. Hoje tu não consegue imaginar isso de novo. É que o tempo passou, né, cara? As pessoas mudaram. Ainda que a essência tenha sido mantida, tu muda o teu comportamento, tu muda os teus hábitos, tu muda as coisas que tu gosta de ter pra ti perto. Eu não consigo imaginar mesmo, cara. Nem mesmo nós hoje, cara, o Pedro, que é um talento, uma novidade, o Gil, que é um cara do palco, não consigo imaginar a gente reunindo e fazendo uma peça, uma montagem teatral, cara. Outro momento... Caiu então, Rafa. Caiu. Caiu a peça. Você tava tentando. Rafa, eu ia anunciar. Mas que isso sirva de incentivo. Isso foi incentivo. Valeu. Não fazer! Não faz a peça. E depois teve o PD ao vivo, né? O PD ao vivo. Mas que daí... Eu me despedi do Pretinho no PD ao vivo, lá, né? Isso. Verdade, verdade. Mas é que daí não tinha o troço do teatro, né? Que é uma magia o teatro. O personagem, tu encenar, tu... Ah, era outra história. Pretinho ao vivo era nós ao vivo ali, vagabundo, chinelo, na frente da plateia que gosta da gente assim, né? Ah, que louco. Botar os caras, o Marcos Piangers de Vestidinho, com o Porã, com o Duda, o Arthur... Dançando, coreografia. Do início até o fim. Beijo na boca no final. Beijo na boca no final. Beijo gay, né? Queimando cigarro... Quando eu estava de Joel, eu queimava cigarro. Hello, my friend! Manda porra! E fumando, queimava o cigarro sempre no mesmo lugar. Quando eu vi... Ah, que uma cicatriz! Eu acho que foi o Doc que me falou. O cara está virando terceiro grau. Aí eu comecei a mudar de lado. Para você que nunca viu, está no YouTube, bota lá no YouTube Teatro do Pretinho. Está lá em vários atos, dividido em vários atos, captado por vários ângulos, porque uma galera ia no teatro ver, gravava e depois publicava no YouTube. Então bota lá Teatro do Pretinho, vai aparecer um monte de cena desse momento muito legal. Tô pretinho básico, cara. Que isso. Na mesa aqui, alguém... Pedro, tu, cara? Tu que também não estava aqui e escutava. O que que o Pedro esmanhou tentava no ar com os personagens dele? Não era uma explosão, um troço louco? Eu me mijei no carro uma vez ouvindo o programa. Sério? Isso ninguém sabe, estou contando a primeira vez, velho. Mijou? Eu me mijei, velho. Nunca mais parou. E qual era o momento? O que que tu estava ouvindo? Ah, eu sei muito. Eu acho que foi o mesmo gol que ele está usando. Uma das primeiras... Não, era o Corsa. Tu entra num gol, tem um cheiro de maracujá. Um gol até não tem cheiro de mijo, o gol. Tu não me entende? O cheiro da... Maracujá. Ele sabe do virilhame. Virilhame? Isso, isso. Cara, foi uma das primeiras aparições do Pedro esmanioto e ele era o Alcimar, o pedreiro erudito. Exato. E ele tinha explicações, assim... Específicas para os materiais de construção, cara. E isso é legal de ver também no programa, a transformação dos personagens se transformou. Porque o Alcimar, ele mudou muito, né, cara? Todos os personagens, todos evoluíram. Só um que não... Sim, tá lá, Duba, tá lá, Duba, tá lá. Porra, Duda! Duda tá nos assistindo aqui, ó. Duda evolui o Jeiso, cara. Não, não, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, Duba, tá lá, Duba, tá lá, Duba, tá lá, Duba. E o Duda agora, o Jeiso, é motoboy. Não é mesmo, mas aí tá lá, tá lá, Duba, tá lá, Duba. Todos evoluíram. Porra, Duda! Caralho! O Jeiso... Só o Jeiso ficou comendo a coxinha e no bar da Dona Rosa, não saiu de lá. Era o filme A Vila, ele era cego e ele ficou. Ele não saiu. Trinta anos no mesmo lugar. Tá lá, Duba, tá lá, Duba, tá lá. Ficou. Ele era cego. Ah, meu Deus do céu. Ah, e vamos dar uma respirada, cara. Vamos fazer os classificados aí, Rafa, por favor. Para os nossos queridos amigos, eu estive com o Cássio da Cateó hoje a tarde. Imagina vender um Veloster, ó. Que baita, cara, o Cássio, cara. Abraço pra ti, Mano. Obrigado pelo teu tempo. Cateó.com. Beijo, cara. Pra você que gosta de esporte, te registra pra dar uma brincadinha, fazer uma fezinha. Faz como o Lelê. O Lelê ganhou uma grana direto lá na Cateó, né, Lelê? Ganhou uma guarda tarde no campeonato egípcio. É claro! Tu vai nas profundezas. É na DIP Cateó, ele vai na DIP Cateó. Impressionante, velho. Que pior. Que pior. Que pior. Que pior. Que pior. Que pior. Quanto é que tu ganhou? Quanto é que tu ganhou? Eu botei 200 porque eu precisava fazer um gol no segundo tempo. Deu o gol. Então entrou mais 100, que era 1.5, né? Tá, e aí? E aí botou 200 e tirou 100. Tirou 100. O nível da loucura, ele apostou 200 reais no campeonato egípcio. Egípcio? Imagina na Champions League. Não, mas é que aí que tá o problema. A Champions League, todo mundo aposta. Não, mas a Champions League hoje, o grande favorito perdeu. E olha, Lelê. E no Inter? No Inter? Hoje a gente vai apostar no Inter hoje de noite. No Grêmio não vai dar, porque o Grêmio tá fora da Sul-Americana. Nem na Libertadão. Professor. Se ficar esputo é muito pior. Tomara que seja carro. Vai, um velho. Tu pensou nisso. Óbvio que tu pensou nisso. Se for, eu leio. Não é carro. Não é carro. A produção tá aprendizosa. Ah, a produção tá aprendizosa. Esse foi. Não, mas tu olha pro shape do Rafael. Como tu não vê que ele é aprendizoso. Ah, pretinhos, me chamo Cassandra, moro em Caxias. Primeiro quero dizer que adoro vocês. Cassandra o quê? Cassandra. Cassandra, moro em Caxias. Não precisa gritar. Peter, te acho um exemplo de profissionalismo. Obrigado, querido. Ô, profissional, toma aqui o uísque. Ouvi o bebê no intervalo das aulas e estágio e faculdade. Me formei hoje, sou advogada. Hoje quero tentar vender o terreno do meu pai. Fica em Caxias do Sul, bairro Ana Rec. Do rosto de reino. O pai só pediu uma coisa. Quando eu falecer... Segura. Essa casa é pra vocês. Morrendo assim, ele falou assim, ó. Quando eu me for, só não vende a casa da mamãe, vovó, mamãe, tatá. Primeira coisa. Esfriou, fechou, velou, enterrou, cremou. Estou vendendo o terreno do pai. É a primeira coisa. Ai, bairro Ana Rec, loteamento solar das videiras. Trinta pila. Baita terreno, grande e lindo. Trinta pila. Tem dois mil... Não vale mais. Caralho. Dois mil quatrocentos e quarenta e quatro vírgula sessenta e oito metros quadrados. Ah, fazenda. Chega no preço. Hectário ou metro quadrado? Não, hoje gostamos de um ponto que dois mil é hectário só. É, metro quadrado. Não falamos mais. Vinte e cinco. Dois mil metros quadrados é apartamento. Apartamento. Não, não, vamos baixar isso aí. O interesse é vender inteiro a princípio, mas se alguém quiser fazer proposta, estamos abertos. O valor da venda é setecentos e cinquenta mil reais. Não, não dá. Trinta. Trinta. Aceitamos casa na praia como parte do negócio. Propostas enviadas por e-mail. Olha o terreno no pb, arroba gmail.com. Olha o terreno, boa. Olha o terreno no pb. Boa. Dois mil quatrocentos e quarenta e quatro. Setecentos e cinquenta mil reais. Olha o terreno no pb, arroba gmail.com. Aonde que é mesmo? Caxias by Juana Red. Tu sabe que o Lelê, ele é o escar... O pretinho básico volta já. Ai, amor, vocês homens têm paciência de ficar duas horas na beira de um lago esperando um peixe. E como é que vocês não conseguem ficar vinte minutos esperando a gente se maquiar? Caiu Maria... Ele entendeu a piada, entendeu a piada. É que o peixe a gente tem certeza que vai comer, meu irmão. Uma velha viúva... Mas hoje é só os velhos mortos, né? Uma velha viúva cansada da solidão resolve ir a um sex shop. Ao entrar na loja ela fica maravilhada com os consolos e pede ao vendedor. Olha aqui, ó, eu quero o preto, o amarelo e o vermelho. E o vendedor responde. O preto e o amarelo estão à venda, senhora. Mas o vermelho não. Ah, mas por que que não? Porque o vermelho é extintor, minha senhora. Morreu a sogra do nego velho e ele ligou pra funerária pra acertar os detalhes finais do velório. Já meio mamado, o nego velho ligou. Tudo bem, meu querido. Vamos acertar o enterro aí da minha querida sogra. Me diz quanto é que ficou tudo aí. Só, né, nego velho, pra fechar as contas aqui deu 30 mil reais. Quê? Tá brincando, querido? 30 mil reais. 30 mil reais, tá doido? Por quê? É, mas olha esse preço. 30 mil reais. Ah, é que o senhor pediu muita coisa, né? A gente pode até tirar alguma coisa se o senhor quiser. Ah, aí é melhor. Então vamos fazer o seguinte. Tira a piscina de bolinha, tira o churrasco, o calanteio, o pula-pula e a torre do choque. Um homem encontra um pinguim e não sabe o que fazer. Um amigo aconselha a levar o bicho no zoológico. No dia seguinte, o amigo encontra o homem, ainda com o pinguim, e pergunta, você não levou o bicho para o zoológico? E ele respondeu, levei sim, ele adorou. Hoje vamos ao cinema. O Luiz Becker de Osório mandou um idoso italiano, precisava se confessar, e foi até o padre, né? Aí o padre... Eu vou fazer, né? Eu tenho que encarnar aqui. Diga, filho... Nem preciso ver essa. Diga, filho, tudo italiano. É de cassias, é de cassias. É, tem, tem, tem. Não, tá bem, afiado, tá bem. Aí eu vou no véio. Fazer um véio meio italiano, meio padre também, né? Bota uma tosse. No início da Segunda Guerra Mundial, padre, uma bela mulher bateu na minha porta. Pediu-me para escondê-la dos alemões. Eu a escondi no sótão e eles nunca mais a encontraram. Aí o padre... Filho, isto é maravilhoso. Não há... Não há nada do que você precise se arrepender. Você salvou uma mulher dos alemãs. Não, padre, não termina por aí. Foi fraco. Eu pedi à mulher que pagasse pelo sótão com favores sexuais. E esta mulher aceitou. Bem... Bem, 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 filho. Foi um momento difícil de tua vida. E você assumiu um grande risco. Você teria sofrido terrivelmente nas mãos dos alemães. Se tivesse encontrado a mulher que você escondia. Você era um cúmplice. Eu sei que Deus, com toda a sua grandeza e sabedoria, em nome do Senhor e do Senhor, é misericórdia que livrará o bem e o mal. Ele julgará gentilmente. Deus, olhe por todos. Rogai por nós. Deus, amém, Nossa Senhora de Santo Cristo. Diz o padre. Obrigado, padre. Isso é uma carga em minha mente. Posso fazer outra pergunta? Claro, filho. Você está aqui para ver seu coração. Ah, que sonho. Seu coração está aqui, abra seu coração, não tenha problema. Deus, olha, Deus, perdoa. Deus, entende todos nós. Ninguém mais lembra, Denise, não é piada. E o velho? Eu preciso dizer a mulher que a guerra acabou. Cara, tu te enlora tanto para contar que o cara esquece. Ouvindo o PB das 13, eu... Não é uma piada, hein, para você. Não, isso aqui é só um trecho que me pediram para ler. Ah, tá, desculpa. Daqui a pouco tem a piadola. Ouvindo o PB das 13, ontem eu fui no Dark Room e levei... Não, 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 não. E levei um canetão daqueles azul e marcava as pessoas que me mamavam. Que isso? Mas tá escrito no livro. Cara, não. Só para ver quem era depois fora do quarto. Tinha gente que saiu igual uma zebra de tanto risco. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. A Nora ligou para a sogra. Querida sogra. Não quer dar para o estúdio essa, Bruno? Não, essa tem que dar. Não, vai. Tem galo velho, vai. Vai estar todo mundo aí. Evidentemente. Já fiz a primeira. É, agora. Foda-se. A Nora ligou para a sogra. Querida sogra, pode me dizer quem deve limpar quando a criança se caga? É o pai ou é a mãe? É o pai. A sogra diz o seguinte. É sempre a mãe, minha querida. Resposta da Nora. Então, por favor, venha cá que o teu filho bebeu demais. Esquive-se mesmo. Aí, ô Gomes, o cara mandou para mim. Estamos de volta com Pretinho Básico. É a valsa dos 15 anos do Pretinho. A valsa. Um presente da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Que legal. Vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos. Maestro Evandro Maté. Baita, cara. Está fora de tom. Cala a boca. Fora de tom. Eu não faço da Nora, é. Tu é que está fora de tom. Eu não tenho a mesma noção. Porra, cara. Está fora de gério. 18 minutos para 7. Obrigada pela sua audiência. Aqui no Pretinho Básico. O Pretinho Básico, 15 anos, ano 15. Estamos recebendo esse maluco Pedro Ismanioto. Cara, quais são os personagens que tu mais gosta? Ou qual o personagem? Tirando o Alcemar, qual o personagem que tu mais gosta no Pretinho? O teu, né? Que eu mais gosto, o Pretinho. Ah, de fazer meu de personagem. Teu, é o teu. Eu acho que a liberdade do Basílio era um troço joia de fazer. Como é que surgiu o Basílio? Olha a hélice. Até agora não tinha a liberdade. Não tem hélice nenhuma, cara. É um personagem, é ficção científica. É, é, é. Total. O Basílio surgiu de uma... De um troço que não... Aí não dá para contar. Que hélice? Mas não dá para contar. Não dá. Não dá. A origem não tem como contar. Ah, tu não vai voltar amanhã. Vai. Não dá, não dá. Tem pessoas que sabem. Não dá. Ah, foi num tragoleu, né? Mas assim, não. Aquele, 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 como é que é? Senta que lá vem história, era isso? Que a gente fez uma época? Isso é velho, hein? É, bem antigo isso aí. Isso é velho, é. É, é. Senta que lá vem história. É, é. 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 Mas é, mas é mais ou menos por aí. Mas traz o Basílio pra gente conversar com ele um pouquinho, tô com muita saudade do Basílio. Às vezes eu me pego fazendo Basílio. Alexandre, tu tá nos Estados Unidos. Não, tô aqui, cara. Tu tomou vacina? Tomei, tomei vacina. Eu não deixava não tomar. Por quê? Não entrei nem na fila. Fiquei sete horas na fila do Shopping João Pessoa. Dá pra tomar vacina? Quando eu fui, ele tá falando, não precisa. E já sai embora. Já tá com anticorpos, Basílio. Eu nem fiquei. Ninguém me falou nada. Não, tu não vai tomar. E só... Tá explicado. E tu pegou a covinha de Basílio? Faz que umas sete vezes. E não deu nada. Tamo trampando. Não deu nada. Mas um dia deu um febrão. Deu 42 no termômetro do Jairinho. O Jairinho. E o Jairinho... E o Jairinho... 42 no termômetro. E eu falei, eu não tô bem, Jairinho. O Jairinho, assim, ó. Eu não tinha com quem conversar mais. O Jairinho segue vivo. Aí eu me curei sozinho. Graças a Deus tinha envermequitina. Tomei em vermequitina. E aí... Já tava em vermequitina. Eu tomo em vermequitina de um em um mês. Pros vermes, né? Vermes. Vermes, isso. E aí não deu nada. E o Jairinho? Tá fudido. Acho que não levanta mais. Mas a quanto tempo ele tá deitado? Se contar do tempo, já faz uns 10 anos. 10 anos de deitar, não levanta. E a gente tem que limpar ele, mexer dele a ferida. Aí tem ferida na canela, ferida no tornojelo. O pior de tudo é a virilha. A pior sensação que uma pessoa pode ter é abrir o tico de uma pessoa que tá em coma. Por quê? O que que acontece? Imagina. Pensa. Não precisa perguntar, só imagina. Eu não tô passando mal. Já comeu sushi? Não, não. O filadelfia? É uma cena horrível. Mas o Jairinho, acho que não vinga 25. 22, 3, 4 e 5 ele vai. Mas 25 é... Ele não vira pra 26. Ele não vê a Páscoa de 25. Não chega na Páscoa. E tá tudo lá os presentes empacotado. Ele não abre. Tá tudo aberto. Imagina o que tem. Um monte de presentes. Tinha o pessoal que chegava brinde. Tem brinde desde a época do big. Empacotado. Cuia. O pessoal gosta de dar cadeca. É verdade. Eu paguei todos os big do Petinho e larguei pro Jairinho. Ele não abriu nenhum. Ele dorme em cima dos big. Tadinho do Jairinho, cara. É um pecado. É um pecado, Basílio. Basílio, como é que... Eu tô fodido, mas ele tá... Ele tá bem pior. O Jairinho tá bem pior. Na volta do intervalo do Pretinho, a gente tem as curiosidades curiosas que, obviamente, hoje a gente vai pular pedindo licença e agradecendo aqui a parceria da Unifique, a melhor internet, banda larga fixa do Brasil, eleita pela Anatel. Eu tenho essa. Unifique... Unifique.com.br Ai, que loucura. Cara, eu tô com dor aqui nos carrinhos. Nos carrinhos. Mas tu já tá usando o chapa ainda, não? Não, não, não. Foi no Iron. O Iron e meteu a dentina. A dentina. Deu aquela branqueada. Não, eu costumo escovar os dentes duas, três vezes por dia. Às vezes, é. Tu tá usando o chapa. Ai, meu Deus. Ai, as aves raras. Ele veio muito afiado, cara. Também. Ai, que loucura. As aves raras é um... Foi um troço... Teve jogo das aves raras, né? Teve o joguinho, o aplicativo. As almofadas. Até hoje estão ali. Eu vou levar uma embora, então. Não tem? Tu não tem uma almofada. Nenhuma. Isso explica muita coisa. Inclusive, a tua saída. Pô, como é que o cara aqui fala não tem almofada? Eu tinha uma ave. Eu tinha o papacu cabeça roxa feito regesso. Mas ele quebrou no meu cu. E aí eu perdi a única coisa que eu tinha. Que era a virgindade. Aí eu perdi duas coisas. A virgindade anal e o papacu. Olha aqui, ó. Tá aí ele e o papacu. Esse não, esse aqui, ó. Esse é o... Qual é que é esse aqui? Vamos lembrar. Ai, caramba. Tá, eu não me lembro não, mas esse aqui não é o Nucututinha? E nem é o Pissudão Azul Nigeriano. Nucututinha. Não é o Bem-te-vi Rabo de Piss. Eu vou ouvir o vídeo já de novo. Eu não me lembro qual é esse aqui. Esse é o da cabeça roxa. É, o papacu. É, o papacu, cabeça roxa aqui. Mas esse aqui eu não lembro, cara. Mas eu acho que esse aqui era o Pissudão Azul Nigeriano. Só quiseram ver, Dê. Porque faltou tinta. Tu imagina a fábrica fazendo a estampa. E nem dá pra ver, né? Nem dá pra ver que é um... Não, não. Tá tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Olha, é bonito. Bonita a ave, né? Bonita. Uma ave, cara. Uma ave bonita. Essa ave custou hoje 700 reais. 700 reais é o preço dessa ave hoje. Compra onde? Mercado negro. Porque não tem como ter uma ave dessa hoje em atividade aqui. O Ibama pega, coxa o cara. O Ibama. Como é o problema o cara ter um macaco da estimação? Se cuida bem, né? Atenção, Ibama! Eu só quero... Eu tenho propriedade privada, oral. Se eu ver um bugio e ele me abraçar, eu falo... É meu. Mas aí o Ibama vem e coxa o cara. Tu bota ele numa jaulinha, dá a banana com o mumu, com o melado, com o groselho. Ele joga merda, né? Tá ligado? É uma semana. Mas aí a gente desvia. E se ele ser passada, nós jogamos merda na cara dele. Nós jogamos de volta. Aí o cara não pode ter um macaco, não pode ter um mararo, um troço. Nós temos que reformular o esquema do pet exótico. Ninguém aguenta mais ser só o cachorro, o gato. Tem que ter iguana. Tu vê um tatu na rua. Tu pega o tatu, é teu. Assina em cima. Tartaruga, jabuti, jaburá. Tu leva tudo pra casa, cobra. Nós temos que resolver essa situação. Eu tenho a mesma opinião que tu. Se tu vai tratar bem do bicho, se tu vai cuidar bem do bichinho, leva pra casa, Ibama. Deixa eu levar pra casa. E a melhor chupada é a do ganso. Porque ele tem o pescoço sem fim. Ele faz assim, ó. E deixa ver. Mas, Ibama, não é essa parte que nos interessa. Interessa é a assinatura no caso da tartaruga. Eu tenho o cinzeiro da tartaruga que é a melhor coisa aqui do bicho. Mas é um cinzeiro assim, ó. Que não tem. Outra coisa, um bugio. O que acontece com o bugio? O bugio, tu tá... Tu tá no mato. E aí, tu tá ali no mato, ele começa a gritar. Aí, tu puxa o quê? O quê? A glock. Aí, tu fala, e agora? E tu mira nele. O que que o bugio faz? Ele pega o filhotinho. Não, não, não. E faz assim, ó. Não, não, não. Ele faz assim. Eu te mostro o filhotinho. Eu tô com o filhotinho. Só que o bugio é filha da puta. Porque ele não tá mostrando eu tô com o filhote. Ele tá te entregando a... Oferenda. E então, nesse momento, tem que mirar onde? Entre o queixo e o tórax. Do filhote. Do filhote. Te ultrapassa os dois. E aí, tu leva... E a parte mais bacana é essa agora. Agora é a boa. Tu pega o bugio... E tu deixa ele empalhado assim, ó. Na entrada na casa. Tu bota o teu chapéu. Tu bota a chave. Tem cinco dedinhos. Bota a chave do bar. É o capideiro. Chave da casa. O canivete. O canivete tu faz até o... Tu deixa ele de terninho. Aí tu bota o... E o filhotinho fica assim, ó. Eu não tinha nada. Essa posição é o babuíno do Rei Leão, né? Isso. Exatamente, cara. Sabia que eu conhecia de algum lugar essa posição. Ô, Semar, vamos falar das carangas, Semar. Dos carros. Eu queria que tu fizesse uma análise sobre o carro. O carro de cada um dos nossos clonôminos lá. Aqui começando pelo Rafinha, que tem um Hyundai Creta. Creta. Tá ainda com ela? Mas eu saí daqui em 18, cara. Não, mas é outra. Ah, agora é a nova. Mas tu pegou com a... Não, não é nova. É a nova, aquela? Não, é 2021. Com a traseira, aquela? Não, aquela não. Como é que nós estamos de patrocínio de carros aqui? Não, estamos bem. É ficção científica. Agora o meu argumento é não. Ah, é ficção científica. Tu tá com o carro mais feio do Brasil. Não é a nova. Não quis trocar. Rafael vendeu um modelo novo da Hyundai Creta que nós temos aqui. A gente paga bem a tua. Tu sabe que no primeiro dia que ele tirou da concessionária, ele conseguiu baixar o portão no para-brilho. Quebrou já. Ah, na primeira semana. Na primeira semana. Na primeira semana. Não tinha seguro, não. Isso é o olho da galera. Claro. O olho da galera, Abel. Não, o olho do motora. Era o olho do motora, Abel. Eu vou aproveitar a presença do Alcemar aqui, porque ontem me... Qual é o teu carro? Pois é, então. Olha isso primeiro. Qual é a viatura? É uma tracker. A tracker. A tracker. A tracker do coração. A turbo ou a aspirada que faz três? Turbinho, turbinho. 1.4 turbo. Turbinho. Caralho, caralho. Já sabem que tu tá dando o rabo, não. Ainda não. Eu quero ver o Neto Faguzzi, ele já trocou o que é solto. Eu quero chegar nessa hora. Eu só quero. Vai chegar. Tô com o F-150, 4x4. Eu só quero, não posso perder a oportunidade, porque ontem me ligou o meu corredor de seguros. Rafael Leite, me dá uma base pra ele. Rafael o quê? Rafael Leite. Mesuga. É um japonês. Mas o Rafael Leite me disse que o meu seguro aumentou porque a FIPE da tracker aumentou. Aumentou. É verdade? Tudo aumentou. Tudo aumentou. Todos os carros aumentaram. Menos Peugeot. Rafael Gomes, qual a tua viatura? Eu tenho um HB20 sedã. É a tua cara. Porque se não... O HB20 até tá... Mas tu foi no sedã ainda. É que ele nas horas vagas ele faz o aplicativo. Nas horas vagas dá o rap. Tá, mas tá bom. Pedro Espinosa, de gol. Já sabe. De gol. Já sei. Duas portas. Já falamos. Duas portas. Puta merda. Tem o dedo elétrico ou é na McVelks? Não, é na McVelks. Tem ar? Tem. E direção? Tem. Tem. Quase. Escapou o decu cuspido. Neto Fagundes, o que nós somos agora? Uma jipe, compas. Diesel. Não, é gasolina. Não, não. 1.8 flex ou 1.3 turbo? Não, turbo. Ah, não. Então fechou. Fechou o quê? Não, tá bom. Tá bom. Ah, 1.3 turbo ali vai... 1.3 turbo. Já tá joia. Tá joia. Eu não entendo nada de carro. Eu só concordo. Mas Neto, você tem que comprar uma McVelks. E agora, Alexandre? Tem andado de quê? A última vez ele falou assim, ó. Pedrão, olha só. Tem um Boxster aqui, tá? Ele é 2007, ele é velhinho. Mas eu acho que eu consigo pegar ele no cartão de crédito. Então pode ser um bom negócio. Feter, qual o carro que tu tá? Ah, meu irmão. Onde? E que cidade, em que país? Parafrazendo o nosso amigo Rafael Sobs. Isso daqui, ó. A gente veio... Ah, brincadeira. Aonde? Ah, que louco. Os dois, tem que analisar os dois. A Q5 já foi. Não, tá lá, não. É o meu carro e a minha Q5 2009. Tá fosca ainda? Tá fosca, cinza fosca. E ela fica parada aí? Fica parada. Já me dá a chave que nós vamos desenvolver. E lá? E lá? Lá é a rã, é a rãzinha. Rã. Rãzinha, rãzinha. Tá, rã. Rã, rãzinha básica. E final de semana? Não, final de semana é rã também. Não, não. Sabe do lado de Dale, descendo até a pontinha ali para ver a NASA. A NASA, os foguetinhos da NASA. É de que a porta aberta ou é fechada? É aberta. É aberta, né? É aberta. É aberta. Abertinha, abertinha. É aberta, né? Não, não tem mais. Mazerati é do caralho, né? Tudo sonho de consumo, cara. Tudo sonho de consumo. Tudo sonho de consumo. Tudo sonho de consumo. Ai, que loucura, cara. No YouTube estão pedindo a história da mina do jiu-jitsu. Isso é demais, cara. A história da mina do jiu-jitsu, vocês vão ver, que foi contada aqui no Instagram, no YouTube. Porque eu não contei nem no Caixa Preta aí na história da mina do jiu-jitsu. Eu tenho que fazer uma telenovela. Então, eu vou frustrar e não vou contar hoje. Tá, tá bem, tá bem. Eu prometi contar no Caixa Preta, até hoje eu não contei. Virou uma lenda. Virou uma lenda. É uma baita história aquela. Só a frase final. Sabia que eu luto jiu-jitsu. Onde é que eu sanciono? Aí sim, né? E a última? Eu tomo todo o teu gosto. Eu tomo todo o teu gosto. Tu não vai me deixar nem acariciar a tua teta. Eu deixei um colar na tua casa. Eu vou te apagar. Eu derreti numa tela, numa panela o colar dela, assim, ó. Eu vou te apagar. Meu Deus do céu. Tu tá louco. Quem é que vem os próximos? Amanhã? Amanhã, quem é amanhã, Raul? Gui de Uruguaiana, Maratá. Gui de Uruguaiana. Tu fez com o guri? Tu fez com o guri? Claro. Chegou a pegar o guri? Peguei o guri. A pior coisa do guri foi o seguinte. Nós num... Onde é que nós estávamos? Num carnaval num condomínio em Shangri-La. Aí ele falou assim, ó. Tchau, o licurgo não veio. E eu falei, já tomei no rabo agora. Já tomei no rabo agora. O que nós temos que fazer? Não, tu entra no licurgo e tu te pela e tu é o alcemareo. Então tá. E aí nós estamos no licurgo ali, não sei o quê. Botei bombacha, botei os troços, botei tudo. Na hora que ele botou o bigode, eu morri. O cheiro do bigode do guri do arugueleiro não tem explicação. Que é o mesmo bigode sempre. Jair, beijo. Jair, inclusive, tem que ter mandado um vídeo ali que o Jair tá fazendo agora, a comemoração. É 20 anos, né? 20 anos. Jair, desculpa. Eu tenho que ter mandado o vídeo. Vou ter mandado. Vamos gravar amanhã esse vídeo também pro Jair, né, cara? Vamos mandar. Baita cara. E aí na semana que vem, cara. Seis da tarde é a doutora Liz, que mandou um recado agora. Diz que a régua tá muito alta depois do Pedro Manioto. Querida, é. Não, mas é uma querida vai estar com a gente aqui representando o nosso eterno Magro Lima. Pra nossa audiência que não sabe, tem uma foto do Magro Lima aqui, cara. Olha aqui, um ímã de geladeira do Magro Lima a gente mantém aqui no estúdio. Que do caralho. Pra gente lembrar sempre do espírito desse grande cara que teve com a gente, que a gente perdeu pra Covid. Semana que vem... Não, amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Sexta-feira não vamos ter, né? Amanhã é terça. Sexta não vamos ter ninguém na Teddy House? Não. Sexta todo mundo de vestido de debutante. Isso. Um abraço pros parceiros da Nanda Noivas que vestiu a bonita. Oi, Nanda. Nanda Noivas. Nanda Noivas e o Nando, né? Que é o dono da Nanda Noivas. Que é o nome da filhinha do Nando. É, isso aí. Segunda-feira, Marcos Piangers. Olha aí. Mas o Marcos vai estar aí? Vai estar. Pois, Alina. Vai estar. Tem previsão? KG. KG vem na quarta. Tá ali, KG. E nós estamos negociando na terça o Nego Di. Nego Di e Mr. P ainda na semana que vem. Mr. P vai vir também. 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 Muito obrigado. Tá cara assim, ó. Vou marcar nós três. Nós quatro. Cara, eu falei com o Arthur. Sabe o que é que nós vamos nos encontrar? No Apple Bees do Barra. Tu sabe a saída de via mão que tem uma lomba ali? Nós nos encontramos ali e nós resolvemos. Cara, a gente saía, a gente fazia o pretinho. Avenida Matsunaga, né? A gente fazia o pretinho e saía daqui duas da tarde e ia pro Apple Bis do Barra. Apple Business, né? Apple Business. E aí a gente falava, é por business. Vamos fazer business. Vamos conversar. Vamos ter umas ideias e tal. Vamos estela. Começava às três. A gente chegou atrasado em uns dez programas de ficar tomando morrito e comendo. Como é que era? Queijadilha. Queijadilha. Ô, Semara, tu falou agora em via mão, a lomba. Eu me lembrei da lomba do sabão. Eu já capotei ali. Capotou? Capotei. Qual era a viatura? Ah, eu tava indo dar carona. Era um gol. Era um gol. Deixa aí. Pedro, se capotar o gol. É um GT 1.8. Pedro, eu tenho uma coisa pra ti hoje. Eu tenho comigo aqui hoje fluido de zíper e um isqueiro. A gente não conta pra seguradora. E amanhã eu te busco e nós vamos achar uma viatura pra gente. Nós temos o dilúvio na frente da firma aqui, cara. O churma ali naquele. Muito bom. Pedro, velho, muito obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, cara. Tô feliz de estar aqui de verdade. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado por tudo e eu devo muita coisa a isso aqui, a esse programa. Vocês sabem disso. Tu deve ao teu talento, cara. É isso. Eu adoro vocês. Cada um de vocês aqui adora a história do programa, adoro tudo. E só isso que eu devo falar. Muito obrigado mesmo por tudo. Tamo muito junto. Sucesso pra ti lá no Cachapreta e em todos os teus projetos. Tamo sempre torcendo por ti. Vamos que vamos. Sucesso pra nós todos. Vamos lá. É nóis. Era isso por hoje. Hoje a gente encerra com mais um grande hit do Pretinho Básico, especialmente esse que o Pedrão participa. Boa Padre Chagas. E é o Boa Padre Chagas. Uma boa noite. Até amanhã, uma da tarde. Padre Chagas. Eu nunca fui pobre, sempre tive boa vida. A rua que eu frequento é sem mendigo na esquina. Só tem mulher bonita, salto alto, Itaê e HSBC. De manhã correr. Se der sol vou pro barcão, eu sei que vou correr. Tênis, Nike e calção, eu sei que vou correr. Suco de aloe vera, depois de correr, depois de correr. Padre Chagas, fim de semana, tomando jumps e perigo. Padre Chagas, fim de semana, é só carrão, cuida a serjão. Só não tem muito lugar pra estacionar. Boa Padre Chagas. Padre Chagas. Boa Padre Chagas. Padre Chagas. Boa Padre Chagas. Ei, Lário Ribeiro. Boa Padre Chagas. Ei, Fernando Gomes. De noite uma cerveja, dá do pub ali na esquina. Dar um pulo no Dublin, vê se pego alguma mina. Camisa ali da vulgo, embaixo do caminito. Meu dinheiro é infinito. De noite, bebê. De raiva mesmo de noite, eu sei que vou beber. Cadigan e blazer preto, sempre ali no Z. Riverside, sushizinho, pra levar os nenê. Pra levar os nenê. Padre Chagas, fim de semana, é só carrão, cuida a serjão. Só não tem muito lugar pra estacionar. Boa Padre Chagas. Boa Padre Chagas. Boa Padre Chagas. Ei, Fernando Gomes. Aqui tem. Baby, baby, se quiser vamos no. Aqui tem. Baby, baby, o povo ficou ali no. Boa Padre Chagas. Ei, Lário Ribeiro. Boa Padre Chagas. Ei, Fernando Gomes. Boa Padre Chagas. Ah.